E vou estar usando o setembro. Jota! Desde o carro até as músicas. É. Porém cheiro, não tinha, cara. Cheiro de radar aqui. Cidade turística, né? Aí é complicado. Mas também, quem vem ou está perdido ou está procurando alguma coisa. Então não dá pra correr. Desprender de campos lá, né? Quem está lá é feliz. Aqui não, quem vem está voltado para cá consigo mesmo. Isso! Esse é o 73. Ah, e o Nilo falou... É bom eu lembrar disso agora. O Nilo falou que o 73 saiu como o 74. É. Como que é essa história? Na verdade é assim, ó. O Maverick lançou em junho de 73. Foi. 20 de junho. Amanhã. Aí o que aconteceu? Todo daí, você sabe que até hoje, carro quando é duas cabeças, é ruim, né? É. Aí o que aconteceu? Como ele saiu em junho de 73, chegou no final do ano, a Ford falou assim, ó. Quem quiser passar o carro para 74, pode passar. Aham. Então muita gente fez isso. E daí ganhava um ano, né? Por exemplo, o carro era 73, 74, ganhava meio ano, vamos dizer. Então muita gente fez isso. O do Nilo lá o cara não fez. Ele é documento, carro e plaqueta 73. Esse aqui é 73, plaqueta e 74 documentos. Só que se você olhar a produção desse carro aqui, não sei se você viu ali, é 3 mil. Os primeiros 3 mil carros produzidos, esse aqui é um do Nilo, se eu não estou enganado, é 12 mil e pouco. Poxa! É, o do Nilo, teoricamente, ele documenta mais novo, mas de nascimento, esse nasceu antes que o dele. Sei. É, e eu procurei, ele falou, eu procurei, pesquisei, pesquisei, não achei nada sobre isso. Tem muita coisa ainda para descobrir. Eu fico bobo de pesquisar e achar uma coisa que eu nem imaginava. Aí quando eu vejo, acabou, não tem mais nada que descobrir, aparece outra. Aham. Demais. Mas eu vou, que nem, eu conheço mais dois caras que tem 73. Aham. Comentei com eles. Mas você vê plaqueta, vê o número de produção, que importa a produção. Eu tive o carro mais novo do Brasil, número 401, os primeiros 400 carros. Eu conheço um cara que tem 190 e pouco, o dele. É um... 6 cilindros, né? É, o Antônio, lá de Espírito Santo. Depois ele vai ver o vídeo aqui, ó. Esse é 73 e o do Edson, outro amigo de São Paulo. Ele tem um GT 73. Comentei com eles, mas foi rápido, então eu sentei por lá. Agora, tem que conferir um documento, uma plaqueta. Vamos lá! Uhul! Terceira, segunda ou mais 120? 130? Cê tá louco! Terceira. Não deu pra filmar gente, mas foi 160 Você tá louco Você tá louco assim ó Pula rápido E ele empurra até o final, ele não sofre Enquanto não dá o KM ele não para Você tá louco E olha o freio que eu tô na cara que não tenho Olha o outro ali ó Onde? Olha lá Olha o primo Não viu Caramba são São uma terapia sem comparação né É muito depressiva É, você pode... você... nossa Eu aqui do lado já tô Imagina aí no boleque Onde se é, vamos chegar Você tem carro de moto, de carro? É Quando eu fiz 18, eu sempre fui doente por novos dias de carro né, sempre Eu fiz 18 num sábado Eu quis morrer porque... tinha que esperar até segunda né Seis e meia, sete horas eu tava na... na porta da... da autoescola Juntei dinheiro, fiz tudo lá Pode chovar ele lá Meu Deus Pega o seguro da câmera, vamos ver se o banco tá bom pra você O banco tá Tá? O esfeio tá bom tudo? Não Põe o dedinho aí e você regula como você queira Isso aí é elétrico via dedo Esse aqui tá bom? Ela tá ligada ou não? Tá ligada É só bater foto se quiser Pode, pode É só apertar no botão Isso, é Ela filma e grava tudo junto Mas eu não vou olhar não É, vire aí Vai Ei caramba Mãe, você tá vendo velho? Onde que pega aqui né? Pode continuar, segue o fluxo Olha um pouquinho pra cá só Vai Vai, muda a marcha Aqui é 40 não Ah tá Vai Jota, vai Vai, vai, pode ir você Ele tá dando isso pra você Mas ele tem que ver o 8, 74 Cargo Aí depois a gente vai com força É, eu sou ruim fotógrafo É, vai lá Essa minha camisa aqui é a primeira tomada aqui Não, nunca É que eu mais gosto É só apertar nesse aqui e tava fotografando né? É isso aí É, beleza Segurou? Segurou Se tivesse andado um quarteirão eu já tava feliz Puxa É, que é um quarteirinho E, daqui a pouco É, eu não vou comer É, eu vou comer Só que vocês não vão comer E a casa É, que eu vou comer Um quarteirão É, que eu vou comer Um quarteirão É, que eu vou comer Um quarteirão Não vai dar um quarteirão Mais quarteirão É, que é um quarteirão Tem que vir com o meu já, né? Mas... Descomplicado. Aqui já é a rua da casa? Já. Nossa, tem um Camaro e um Mustang novo ali. Que cor? Um Mustang branco e azul e um Camaro amarelo. Branco com a faixa azul. Branco com a faixa azul. Que viagem! Eu sou péssimo pra sair em foto, mas... Olha o meu relógio, ó. Ah, me dei aqui. Ah... Você viu, ó. Em terceira a gente já fez mó estrago. E aí ainda tem a quarta. Aparece aí, não. A escala dá 200 e menos de peça cruxa. E aí...